Quando eu que cheguei, mal brincava com as palavras E logo que eu te vi, quis saber se tu me amavas Não falava português, nem li o que tu lês E achava engraçado, tu falares inglês Já sei que love, que tu mente nasce É amar, é a carinha, cante comigo amor Love, se me enganar nas sílabas, vamos recomeçar Love, que tu mente nasce É amar, é a carinha, cante comigo amor Love, se me enganar nas sílabas, vamos recomeçar Já sei dizer amor É tão bom estar ao teu lado Do risco de me falar Aprender é um mau vocado Aprender é um amor, que tu mente nasce É amar, é burtu gés Aprender é um amor, é a carinha, cante comigo amor Love, se me enganar nas sílabas, vamos recomeçar Love, que tu mente nasce É amar, é a carinha, cante comigo amor Love, se me enganar nas sílabas, vamos recomeçar Or que tu mente nasce Grape, se me enganar nas sílabas, vamos recomeçar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Obrigada.